Juntos, rever os irmãos que muitos nós não nos encontramos durante a semana, mas é o privilégio de estarmos juntos para podermos adorar o Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 1, lermos versículos de 12 a o verso 18. Carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 1, verso de 12 a 18. Assim está escrito na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Com esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração, como o teu servo já orou. O Senhor sabe, Pai, das nossas necessidades. E por isso, com muita submissão, com muita humildade. E com toda dependência do Senhor, nos curvamos ante a palavra do Senhor. Fala, Pai, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, duas palavras aparecem aqui no texto. Versículo 12, aparece a palavra provação. E no versículo 13, aparece a palavra tentação ou tentado. Ela aparece duas vezes. E no grego, as duas palavras têm o mesmo significado. Ou seja, uma palavra com sentido duplo. Então, a palavra provação, que é prova, são quaisquer circunstâncias desafiadoras que sobrevêm ao salvo. Ou seja, algo que vem de fora. Por exemplo, uma enfermidade ou alguma outra coisa que vem de fora, causando, assim, um tipo de pressão em cima da gente. Uma pressão externa, isso usa-se a palavra provação. Essa palavra tentação é um desejo interno. Então, como eu disse, o verso 12 está em vista uma provação externa. No 13, refere-se à tentação para o pecado. Então, querido, se eu penso, ou você pensa, ou nós pensamos em vencer a tentação através de um milagre, ou então através das nossas próprias forças, nós estamos totalmente errados. E o Senhor Jesus nos alerta, dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso é um alerta do Senhor Jesus ao nosso coração. Então, quando você analisa a palavra do Senhor Jesus, quando Ele diz, vigiai, ou seja, é uma atitude nossa, é algo da minha parte, vigiai. Quando Ele diz, orai, nós pressupomos que é o nosso confiar no poder de Deus, ou confiar a Deus, a nossa vigilância para que Ele cuide da nossa vida. Então, quando Jesus diz, vigiai e orai, significa que eu tenho a minha parte, que é vigiar, tem de me cuidar, tem de me cuidar, e tem de confiar no poder de Deus que vai agir na minha vida. E o pastor Rousseau-Chez diz que essa parceria funciona perfeitamente contra a tentação. Vigiai e orai. Então, a parceria que funciona perfeitamente contra as tentações. Alguns comentaristas dizem que Tiago está aqui, ao dirigir essa carta, está combatendo o perigo das riquezas, porque os versículos anteriores nos dão margem para isso. O texto não fala claramente, mas nos dão margem para isso. E alguns comentaristas dizem isso, que ele está combatendo o perigo das riquezas. E talvez alguns irmãos, não conseguindo se enriquecer, eles passam a culpar a Deus. Então, começam a pecar, começam a ter os olhos grandes, e começam a culpar a Deus pelos seus fracassos. Eu pensei a situação, como o pastor falou no sermão do primeiro culto, era a situação de hoje. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ganhar, e todo mundo, entre aspas, a palavra muito, parte para a corrupção, para querer ter muito dinheiro, e assim o grande perigo das riquezas. Por isso, queridos, vem esse grande desafio ao servo de Deus, para estar atento. Vigiai e orai, porque essa luta se trava dentro, no nosso interior, é uma luta ferrenha, essa luta contra a tentação. E esse vai ser o nosso tema desta noite, uma batalha interna chamada tentação. Uma batalha interna chamada tentação. E a primeira coisa, queridos, que nós vamos ver nessa batalha interna, nós vamos ter consciência da fonte da tentação. O servo de Deus, a serva de Deus, precisa ter consciência da fonte da tentação. E o apóstolo diz, no versículo 13, que as tentações não vêm de Deus. Veja aí o que diz o versículo 13, diz assim, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Então, essa convicção nós precisamos ter, de que Deus não tenta a ninguém. E a tradução seria mais ampla se ela usasse da parte de Deus. Ou seja, Deus não é fonte de qualquer tipo de tentação, em qualquer que seja a situação. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ou seja, Deus não pode ser responsabilizado pelas ações do homem. Eu já contei aqui uma vez. Fernando Evandro Luiz da Silva foi nosso primeiro missionário no Paraguai, que começou o trabalho presbiteriano no Paraguai. Certa vez, discípulo não, um presbítero, por causa do edutério. E ele, conversando com o presbítero, ele falou, mas pastor, tem misericórdia em mim, a carne é fraca. Ele falou, mas você não tem vergonha na cara. O problema é esse. Então, a fonte da tentação não é o nosso Deus. Deus não se responsabiliza. E Tiago diz que ele não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Não há no caráter de Deus qualquer debilidade. Não há qualquer defeito na santidade de Deus para admitir qualquer inclinação para o mal. Nosso Deus é perfeito e é maravilhoso. Por isso Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Ele não pode ser tentado e ele a ninguém tenta. Então, quando a gente erra, queridos, a gente começa a pôr a culpa nos outros. O maior exemplo que nós temos é o exemplo lá de Gênesis. Senhor, o que Eva falou para Deus? Senhor, foi a serpente. Quando Deus falou para Adão, e você? Foi a mulher. Então, ninguém assume a culpa. Está sempre jogando a culpa em alguém, mas a gente não assume. Então, queridos, nós temos de nos preparar, sabendo sempre disso, que a tentação não vem de Deus. A fonte da tentação não é o nosso Deus. Ou seja, aquilo que Deus permite acontecer na nossa vida, de maneira alguma, vai nos levar a ser uma transgressão contra Ele. Porque o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus perfeito. Tenha isso na sua mente. A fonte da tentação não é o nosso Deus. Em segundo lugar, as tentações vêm de dentro da natureza humana. Então, o apóstolo continua dizendo aí, versículo número 13 ainda, Eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e é Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14 começa, dizendo assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um. Ou seja, cada pessoa. Esse é um problema universal. A palavra tentado significa a natureza caída do homem. Então, queridos, a prova real que induz ao pecado reside no homem pecador. Por isso Jesus disse para você e para mim, que somos servos dEle, vigiai e orai. O servo de Deus, a selva de Deus precisa proteger o seu coração. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 17, verso 9, o coração é mais traçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem o pode conhecer? Então, queridos, nós temos de nos cuidar por causa da nossa franqueza humana. A todo instante nós estamos correndo esse perigo por causa da nossa franqueza. E qual tem sido a nossa reação lá no íntimo? Quando nós sentimos essa tentação. Então, é uma batalha que se trava dentro do nosso coração, no nosso interior. Então, o desejo errado do nosso coração é que leva a pessoa a pecar ou a consumar o pecado. portanto, quando nós não temos essa vigilância e essa oração do Senhor Jesus, nós somos expostos à tentação. Mais uma vez, o Senhor Jesus diz assim, o mesmo texto, agora completando o texto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é franca. então, nós temos de vigiar. Por isso que diz vigiar e orai. Você tem de estar sempre vigiando o seu interior por quê? Porque o inimigo sabe da nossa fraqueza. Graças a Deus, ele não entra no nosso coração, ele não sabe o que vai no nosso coração, ele não sabe o que vai no nosso pensamento, mas ele fica vigiando a gente. Fica vigiando. Que, por exemplo, eu profiro algo contra o Hélder, que é uma pessoa muito querida, eu falo, estou com raiva do Hélder, ele fala, está com raiva lá, então vou te dar uma mãozinha. Ele vai dar uma mãozinha para que essa raiva cresça mais, né? Ele vai agir onde? Na minha natureza, pecaminosa, lá dentro do meu coração. Então, as tentações estão enraizadas na vontade do homem. Verso 14, ao contrário, cada um que é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, as tentações estão enraizadas na nossa própria vontade, na vontade humana. Então, por isso, nós vamos estar vigilantes. Não permitir que sejamos estimulados. A nossa natureza carnal, fraca, ela tem que ser dominada. veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versos 14 e 19. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a servidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Irmão, Satanás é o grande enganador e com suas artimanhas ele encanta as pessoas e leva essas pessoas a pecarem contra o Deus Santo. é como se ele colocasse lá no nosso coração um gancho para prender o nosso coração ao desejo humano, para segurar aquele desejo humano e assim nós precisamos cada instante tomar uma decisão. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a fonte da tentação não é o nosso Deus. Mas o inimigo atua na nossa natureza carnal que é fraca e que é pecadora. Na nossa luta interna contra a tentação precisamos em segundo lugar saber sobre o curso da tentação. O primeiro é a fonte. O segundo é o curso da tentação. E ele começa o versículo 15 dizendo então ou seja há uma sequência de eventos. há uma sequência de acontecimentos. Então a tentação começa com uma concepção. Ele diz assim versículo 15 então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte. a palavra concebido é uma mensura de duas palavras gregas significa tomar uma decisão juntos. Tomar uma decisão juntos. Então é algo no nosso interior que vai ser atacado pelo inimigo e a gente envolvido pela artimanha do inimigo a gente vai tomar uma decisão errada que vai assim ferir a santidade do nosso Deus. Portanto quando aparecer qualquer desejo errado nós temos de rejeitá-lo para que não se torne fértil para que não venha produzir frutos e frutos que muitas vezes trazem a morte. Mais uma vez o pastor Rússio Ché diz assim a semente da tentação se une com o coração sem vigilância para iniciar o processo. É uma semente igual a uma semente plantada que tem o potencial de germinar. Então se a gente for começar a nutrir essa ideia se nós começarmos a fornecer o cultivo essa semente irá germinar. Se o nosso coração for nutrido então vai cometer então o pecado. Aí o pecado dá a luz e vem então os transtornos. Salmo 7 verso 14 diz assim Eis que o ímpio está com dores de iniquidade concebeu a malícia e dá a luz a mentira. Então queridos o desejo errado gera um ato e nesse ato errado vem a manifestação do pecado. Então tentação não é pecado mas dar abrigo a tentação no nosso coração e na nossa mente é pecado. a tentação continua com o nascimento. Verso 15 diz assim Então a cobiça depois de haver concebido dá a luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte. Queridos se nós alimentamos e estimulamos um desejo por muito tempo o pecado nasce. Por exemplo já usei aqui o exemplo de Eva agora o exemplo de Davi Davi estava à toa na vida enquanto o exército dele estava guerreando e naquele dia ele olhando pela sua janela ele vê Batseba tomando banho nua ao invés dele fechar a janela e sair dali ao invés dele botar a sua armadura e ir para o campo guerrear o que ele fez? Ele alimentou o pecado no seu coração e nós sabemos a consequência na vida de Davi e também do povo de Deus. A tentação continua com o nascimento quando a gente alimenta e estimula e ela gera fruto para a destruição. E o mesmo versículo diz que a tentação termina com a morte e a palavra morte que queridos significa deterioração espiritual deterioração espiritual ou seja o pecado quando ele é executado o que acontece morre o amor principalmente o amor a Deus e essa morte do amor gera o que? A má influência a má influência apaga a alegria tira a paz e finalmente se não for acudido em tempo tira a própria vida. Davi diz assim enquanto eu escondi os meus pecados o que aconteceu? Meus ossos se envelheceram. Davi estava morrendo. Davi por alimentar aquele pecado que foi gerado no seu coração ele estava morrendo até o dia em que o profeta Natan chegou diante dele e botou o dedo no nariz dele. e o trouxe à realidade e Deus teve misericórdia e ele confessou e ele diz institui-me a alegria da tua salvação porque o pecado tira a alegria da salvação. Nessa luta interna contra a tentação precisamos em terceiro lugar saber como enfrentá-la como enfrentar a tentação através da superação através da superação primeiro prestando atenção à advertência de Deus versículo 16 começa dizendo não vos enganeis meus amados irmãos então o senhor Deus trazendo pra gente uma advertência cuidado meu servo cuidado minha serva você está cercada pelo meu amor você está cercado pelo sangue do calvário tome cuidado essa é a advertência de Deus o imperativo que significa deixar de ser enganado porque o engano vem do mundo e esse engano leva o coração a rejeitar Deus a gente canta quantos que corriam bem de longe agora vão porque porque foram envolvidos se deixaram enganar e começaram então a rejeitar Deus e Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 7 capítulo 6 verso 7 diz não vos enganeis portanto queridos vamos prestar atenção na advertência de Deus então uma pessoa tola despreza as advertências de Deus versículo 17 nós devemos então primeiro prestar atenção na advertência de Deus segundo lugar confiar no caráter de Deus verso 17 toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança confiar no caráter de Deus irmãos nós sabemos que as dádivas feitas pelos homens nem sempre ela tem um significado honesto porque principalmente hoje esse jogo de interesses que existe então as dádivas são feitas já pensando lá na frente eu vou fazer tal coisa para o fulano que amanhã ou depois eu posso precisar dele então vou fazer isso mas o caráter de Deus não é dessa forma a imperfeição nas dádivas humanas isso não significa que não haja dádiva humana boa nós temos muitos amigos muitos irmãos que realmente são pessoas que fazem coisas para a gente partindo de um coração sincero então irmãos as dádivas de Deus muitas vezes ela vem por meio dos homens e Deus governa essas dádivas quando ele usa os homens para fazê-las mas dádivas perfeitas somente as de Deus o apóstolo João diz assim nós o amamos porque ele nos amou primeiro nós o amamos porque dádivas de Deus são as dádivas perfeitas e essas dádivas de Deus então ele tem prazer em abençoar seus filhos como é bom a gente pensar assim Deus tem prazer em abençoar seus filhos Deus não tem prazer nenhum no sofrimento dos seus servos e diz o apóstolo que dele não há sombra de variação ou seja ele é imutável Deus não muda de direção quanto a sua bondade Deus não é como nós hoje nós temos grandes amigos e amanhã esses grandes amigos se tornam muitos até inimigos a gente a Deus não é assim dele não há sombra de variação ou seja ele quer o melhor para nós confie no caráter de Deus Deus não muda mas Deus ontem me amava hoje não me ama mas não existe isso nós é que nos afastamos de Deus nós que deixamos de amá-lo verso 18 ainda diz assim que nós temos de entrar nos propósitos de Deus verso 18 diz assim pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas entrando nos propósitos de Deus Deus tem um plano para a sua vida outro dia uma Elce cantou aqui Deus tem um plano em cada criatura Deus tem um plano para a sua vida e ele quer de todas as formas o desejo do coração dele é realizar esse fruto esse plano produzindo filhos espirituais então o apóstolo nos mostra que uma das melhores dádivas o nascimento espiritual procede de Deus e que a sua vontade sempre produz o bem eu vejo o contraste entre a vontade de Deus e o pecado a vontade de Deus gera vida a vontade de Deus gera em nós a nova vida filhos espirituais enquanto que o pecado produz a morte na vida do ser humano portanto queridos Deus não tem parte alguma ou desejo algum em nos induzir ao pecado Ezequiel capítulo 36 verso 26 e 27 a primeira parte do versículo 27 diz assim dar-vos-ei coração novo e porém dentro de vós um espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos arei coração de carne porém dentro de vós o meu espírito irmãos essa é a palavra da verdade operando no nosso coração é a palavra da verdade produzindo filhos espirituais para Deus e essa obra é uma obra do Espírito Santo de Deus é a mensagem das boas novas que gera através do Espírito Santo o novo nascimento o que Tiago chama aqui de pela palavra da verdade o dia em que você foi alcançado meu irmão em que eu fui alcançado pelo poder do evangelho nós somos alcançados pela palavra da verdade que é a mensagem das boas novas que é o que o Senhor Jesus manda a gente pregar veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 1 verso 13 e 14 diz por meio de Cristo também depois de ter descrido fosse selados com o prometido Espírito Santo que é o penhor antecipado da nossa herança com o propósito de livrar por meio de um resgate a propriedade do próprio Deus para o seu glorioso louvor que glória que maravilha gerados filhos espirituais selados porque nós cremos e Deus tem um plano em nos livrar em todos os momentos porque nós somos propriedade dele para o louvor da glória do nome dele o pecado trouxe a morte mas Deus decididamente não quis deixar nos morrer em nossos pecados por isso ele enviou o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus deixa muito claro quando ele está falando em João capítulo 8 aos judeus que haviam crido nele que ainda estavam cheios de tradições cheios de tanta coisa ruim quando diz assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então o Senhor Jesus provei libertação de que? primeiramente do pecado em segundo lugar da pena do pecado que é a condenação interna em terceiro lugar do poder do pecado que o pecado já não tem mais domínio sobre nós e em quarto lugar da presença do pecado que somos protegidos pela presença gloriosa do Deus Espírito Santo maior é aquele que está dentro de vós do que aquele que está no mundo estava uma vez fazendo um trabalho de libertação e os meus colegas estavam comigo um pastor estava almoçando comigo em casa quando a gente foi chamado às pressas deixamos lá o frango com o quiabo na mesa e saímos correndo para atender o pessoal lá em Minas é assim então fomos lá e chegamos lá e a coisa foi difícil e esse meu colega falou que eu preciso ir que eu tenho de fazer uma visita daqui a pouco lá na minha igreja e falei tudo bem eu tinha comigo três jovens um era o filho desse senhor que estava em possesso outro era o Flávio que hoje é pastor graças a Deus outro é o Daniel que é pastor hoje também graças a Deus e quando o endemoniado deu aquele esturo feio parecendo um leão os três saíram correndo eu fiquei sozinho dentro da sala aí o demônio falou assim você não tem medo de mim? eu não você não está com medo não? eu não medo por quê? eu falei maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo que é você eu não tenho medo é claro que se ele for me agredir eu vou me defender né? até um colega foi fazer um trabalho uma vez e levou um tapa na olhe ele ficou dois dois anos com ouvidos unindo até sarar de novo mas interessante irmãos é que ele falou assim claro que você não tem medo você está cercado e você não está sozinho eu falei eu sei disso maior que está em mim do que aquele que está no mundo portanto queridos quando nós confiamos em Deus caminhamos com Deus amamos a Deus adoramos a Deus servimos a Deus guardamos nossos corações alimentamos a nossa fé o Senhor está protegendo cada um de nós parecendo o sermão do Cláudio né? irmã Lendinalva né? irmã Lendinalva está ali parecendo as divisões de sermão do Cláudio presbíto Cláudio né? então irmãos mais uma vez Paulo nos orienta e diz assim finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se o vosso louvor existe algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento o vosso coração por isso que nós podemos dar uma glória a Deus muito forte porque nós temos a certeza do triunfo sobre a tentação assim como o senhor Jesus triunfou sobre Satanás o nosso triunfo também está garantido e Paulo diz assim despojando os principados e as potestades purcamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz que nós tenhamos queridos uma vida de triunfo sobre a tentação a vitória somente na pessoa do senhor Jesus Cristo não nos deixemos enganar pela isca pela armadilha pelas artimanhas de Satanás e se algum de nós tem caído queridos nessa artimanha nosso Deus é gracioso para dar o perdão nosso Deus é gracioso para que através da confissão e do arrependimento nossos pecados sejam perdoados e não gere morte na nossa vida maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo que eu concluo a orientação da palavra de Deus do apóstolo João primeira carta de João capítulo 1 verso 7 8 e 9 diz assim se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é feio justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que nós sejamos queridos para a glória do nosso Deus vitoriosos nessa batalha que existe dentro do nosso coração é a batalha chamada tentação conversando alguns anos atrás com um dos nossos presbíteros que foi deputado federal ele me contou que certo dia ele saiu aqui em Brasília quando a gente estava lá em Itirú a gente falava puxa vida em Brasília né hoje a gente está aqui ele falou que saiu para comprar um aparelho eletrônico lá para Câmara dos Deputados ele chegou na loja fez a compra na hora de fazer a nota o funcionário falou o senhor quer que eu fature quanto em cima dessa nota ele falou não o preço é esse não está aqui na etiqueta o preço não é porque os seus colegas vêm aqui e fazem um faturamento e ele falou comigo não eu sou servo de Deus tenho compromisso com meu Deus então nós não podemos deixar irmãos que a tentação essa batalha seja vencida pelo inimigo eu tenho um irmão também meu irmão abaixo de mim quatro anos mais novo que eu ele foi prefeito da cidade ele foi vereador foi presidente da Câmara vice-prefeito depois chegou o prefeito e de repente ele abandonou a política e eu chamei ele para conversar eu sou irmão mais velho eu tenho todo direito meu pai ensinou a hierarquia o mais novo sempre tem de obedecer o mais velho eu obedecer e ouvi o mais velho então eu tenho dois acima de mim e dois abaixo de mim então eu chamei ele para conversar ele falou não a corrupção não é para a gente não eles começaram começaram com corrupção e eu caí fora falei graças a Deus por isso graças a Deus então queridos que o Espírito Santo trabalhe nossas vidas cada dia para que essa batalha chamada tentação seja vencida pelo poder de Deus e se algum de nós tem cedido se confessarmos nossos pecados de fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça vamos orar? Pai querido como é bom estudar a tua palavra tua palavra nos confronta ao pai e quantas vezes nós precisamos ouvir isso que Tiago ensinou aos irmãos naquela época porque hoje ó pai mais do que nunca o inimigo tem lançado as armadilhas as iscas através de ilusões oh pai quanta gente tem caído quantas pessoas tem alimentado o pecado dentro do coração e depois isso gera a morte pai querido pai eu te agradeço porque nós somos servos do Senhor nós somos gerados pelo teu Espírito Santo e a tua palavra diz que se nós pecamos basta nós confessarmos arrependemos e o Senhor nos perdoará todos os nossos pecados e qualquer tipo de pecado pai o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado seja ó pai uma língua mal usada até aquilo que a gente classificaria tua palavra não classifica ante pecado maior ou menor mas qualquer tipo de pecado o sangue de Jesus Cristo nos purifica por isso ó pai agradecendo que o Senhor cuida da tua igreja que o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para pagar o preço do resgate da tua igreja para que nós não morrêssemos eternamente pai o Senhor enviou o teu Espírito Santo para gerar em nós um novo nascimento para a glória do teu nome pai cuida da tua igreja continua a cuidar é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus amém 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 amém